Olá, eu sou Wendel Amorim e começa agora o Grande News. Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, de apenas 13 anos, é o principal suspeito de assassinar os próprios pais. Além dos pais, ele ainda teria matado a tia e a avó, provocando uma chacina com sua família, na cidade de São Paulo, no último dia 5 de agosto. Após esse crime terrível, ele ainda poderia ter cometido suicídio. As investigações continuam e para a polícia o garoto ainda é o principal suspeito. E para você, o menino matou a família? Existe outro culpado? É o que nós também queremos saber. Aguardamos as opiniões de vocês. Pelo jornalismo, arroba tvgrandeminas.com.br E nas redes sociais, no Facebook, TV Grande Minas. Nos encontramos em uma próxima edição do Grande News. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri